A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pirote, então joga Então joga, vai mozão, joga o popô na pirote, então joga Então joga, joga o popô na pirote, então joga Então joga, joga o popô na pirote Um, dois, três, quatro Então joga, então joga, então joga o popô na pirote, então joga Então joga, vai mozão, joga o popô na pirote, então joga Então joga, joga o popô na pirote, então joga A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga Então joga, então joga o popô na pirote, então joga Então joga, vai mozão, joga o popô na pirote, então joga Então joga, joga o popô na pirote, então joga Então joga, joga o popô na pirote, então joga Now joga Muito dois M, sua circe, a sua lança vira respondida Verdadeira máquina de testo na música que ela quer né Ei, viciado. Então joga, então joga Então joga o Popo na Pirate Joga o Popo na Pirate Então joga, então joga Joga o Popo na Pirate Legenda por Sônia Ruberti